E agora a gente fala da The Ocean Race, a maior regata transoceânica do mundo. Acabou de chegar em Itajaí, Santa Catarina, a equipe Holcim PRB da Suíça, conquistando o segundo lugar na etapa 3. Duas equipes ainda vão chegar ao litoral brasileiro para finalizar essa etapa da Fórmula 1 dos Oceanos. De madrugada, o time Malísia, da Alemanha, cruzou a linha de chegada e conquistou o primeiro lugar. Nesta 14ª edição, a The Ocean Race visita nove cidades espalhadas pelo mundo durante seis meses, começando por Alicante, na Espanha, em janeiro, e terminando em Gênova, na Itália, no final de junho. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no botão inscreva-se embaixo aí da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as notificações. E aí E aí E aí